Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Soldados de Maria, para quem não me conhece sou Lígia Gimenez e atendendo um pedido de Nossa Senhora Rosa Mística, nós estamos rezando a sua trezena, é uma linda trezena, hoje é o segundo dia, então vem comigo, vamos rezar, se você estiver gostando, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, se você quiser mandar um recadinho para mim aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, fique à vontade, um abraço, então vem comigo, vamos rezar. Em 1947, em Antiquiari, cidade situada a alguns quilômetros de Brescia, norte da Itália, uma enfermeira chamada Pierina Gillet, encontrava-se no quarto do hospital onde trabalhava, quando teve uma visão de uma belíssima senhora vestida com uma púnica púrpura e com um véu branco cobrindo-lhe a cabeça. Em seu peito estavam encravadas três espadas e seu celestial rosto tinha afeições muito tristes. A Virgem chorava em sua primeira aparição disse, oração, penitência e expiação. Na segunda aparição a Virgem apresenta-se de branco e em lugar das três espadas traz no peito três rosas, uma branca, uma cor de rosa e outra dourada. A Virgem disse a Pierina, que o Senhor a enviara, especialmente para ajudar aos sacerdotes e as ordens religiosas. Suas palavras foram assim, sou a mãe de Jesus e mãe de todos vocês. Nosso Senhor me envia para implantar uma nova devoção em todos os institutos tanto masculinos como femininos, nas comunidades religiosas e em todos os sacerdotes. Eu prometo-lhes que se venerarem desta maneira especial, gozarão particularmente de minha proteção e haverá um florescimento de vocações religiosas. Desejo também que o dia 13 de cada mês seja consagrado como dia Mariano e os 12 dias precedentes servam de preparação com orações especiais, como a trezena de Nossa Senhora Rosa Mística e o dia 13 de julho de cada ano seja dedicado à Rosa Mística. A Virgem explicou também o significado das espadas e das três rosas. A primeira espada representa a escassez das vocações. A segunda espada representava os pecados mortais dos sacerdotes, monges e monjas. A terceira espada era por causa dos sacerdotes e monges que cometem a mesma traição de Judas. A rosa branca, o espírito de oração. A rosa vermelha, o espírito de expiação e sacrifício. A rosa dourada, o espírito de penitência. Oração Jesus Crucificado Ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na Terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu para sempre. Amém. Meditemos nas sete dores de Nossa Senhora. Primeira dor, a espada cruz passar a alma de Nossa Senhora conforme a profecia do velho Simeão no tempo. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Segunda dor, a fuga da família sagrada para o Egito. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida, e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Terceira dor, a perda do menino Jesus por três dias. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rugai por nós. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas públicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Deus, nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Quinta dor, crucificação e morte de seu devido filho. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Sexta dor, Nossa Senhora recebe Jesus crucificado em seus braços. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Sétima dor, Nossa Senhora, acompanha seu divino Filho à sepultura. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas fúbricas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos ama mais intensamente no céu. Oração final, segurando a medalha. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e da misericórdia, nós vos suplicamos, unir as Vossas fúbricas às nossas afins de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das Vossas lágrimas maternais de sangue, atenda às nossas fúbricas e se divine conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos. Deus, a coroa da vida eterna. Amém. Que as Vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Por Vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, olhai por nós. Oração para conter os castigos divinos. Javé, meu Deus, que minha oração chegue a vós. Ouvir nosso grito por misericórdia e socorro. Perdoai os que não têm fé em vós, meu Deus, e não confiam nem mesmo em Vosso poder para nos salvar. Não extingais as luzes de nossos dias, para que a terra, com isso, não definhe em um instante. Mas em Vossa compaixão paternal, tende piedade de nós e perdoai-nos. Não permitais que o maligno derrame nosso sangue como água. Perdoai nossa culpa, reprimi Vossa ira, lembrando-vos de nossa fraqueza. Detende, Vossos anjos, da calamidade, dando-nos mais uma chance para nos mostrarmos dignos de Vossa bondade. Ponho minha confiança em Vós. Amém.